O Luiz de São Caetano do Sul fazendo um comentário aqui que eu não sei sobre a BNP. Boa noite, tio Chico, toda audiência aí do programa. Oi, Luiz. Beijão. Tio Chico, hoje eu vou fazer um relatório, procura ser o mais breve possível, sobre seguro, tanto de carro como de moto. Aconteceu o seguinte, no domingo tive um problema com meu carro, acionei a seguradora e, na verdade, um serviço que era para ter sido feito em 30 minutos, demorou mais de duas horas e meia. Tive que ligar quatro vezes para o seguro. Cada hora eles falavam uma coisa, que o prestador de serviço estava indo, acabou cancelando, depois foi novamente para o meu prestador, cancelou, enfim. Bom, desanimado com isso aí, que foi a primeira vez que eu usei o seguro dessa seguradora, né? Entrei em contato com, na segunda-feira, com o Edu, da BNP, relatei o que estava acontecendo e falei para ele, eu falei, Edu, eu quero mudar a seguradora. Isso eu falei com ele na segunda-feira, na parte da manhã. Ele viu para mim, para mudar para uma outra seguradora, ele conseguiu um preço melhor do que eu estava na seguradora, que deu esse problema, tá? Uma outra seguradora bem mais conceituada, estou pagando menos, né? Seguradora tem uma cobertura bem melhor, mais vantagens. Então, fica aí o recado para todos aqueles que têm seguro no seu carro, na sua moto, que está tendo problema com atendimento. Meu, teve problema? Se você não está contente, entre em contato com o seu corretor de seguro, peça para fazer uma cotação numa outra seguradora, de um padrão um pouco melhor, porque é duro você pagar um seguro, e na hora que você vai precisar, a seguradora não corresponde, né? Então, fica novamente aí, a indicação da BNP na pessoa do Edu, como sempre, muitíssimo prestativo, muito atencioso, me passou outras opções, sabe? Com carro reserva, meu, aquele atendimento nota 10. Então, Chico, um abraço para você, novamente aí, um abraço para o Edu. Tem algum problema no seguro do seu carro, da sua moto? Pode falar com o Edu da BNP. Esse, além de você, Chico, eu também indico. Forte abraço, valeu! Fico muito orgulhoso de ouvir isso, porque quando vocês me mandam mensagem, eu não sei o que vocês vão dizer, tá? Eu realmente, isso aqui não é carta marcada, eu coloco. Ele colocou que tinha uma... Ele colocou aqui. Comentários sobre a BNP Seguros. Então, eu não sei se é um comentário de uma crítica, se é alguma coisa positiva, ou uma crítica negativa. Eu não sei. Eu coloco, entendeu? Porque o meu papel aqui é realmente dar a voz para vocês. E aí, quando eu ouço isso, ainda mais do meu patrocinador e do meu amigo, que é o Edu, que além de ser da BNP São Paulo, é meu amigo, eu fico muito orgulhoso, porque isso aqui é uma propaganda gratuita feita pelo cliente, o próprio cliente. Luiz, muito obrigado. E quem quiser fazer a cotação do seguro com desconto de inscrito com o Edu, da BNP São Paulo, ligue ou mande mensagem no WhatsApp para o DDD. 119766669981. Vou repetir. WhatsApp, pode mandar, e o Edu vai responder assim que possível. Carro, caminhão, moto, seguro de vida, com desconto, tá? Se não der desconto, eu pago, tá bom? Dá desconto sim, vai ter desconto. É o seguinte, WhatsApp 11-DDD-11-9766669981. Fala com o Edu, tá bom? Da BNP São Paulo, mas que atende o Brasil todo. Luiz, muito obrigado. Fico muito feliz de ouvir isso. E me enche de orgulho, porque a BNP faz parte da tríade dos primeiros três patrocinadores que eu tive aqui no meu canal, e que nunca vão sair, tá? Eles nunca vão sair do meu canal. São os três patrocinadores, os primeiros três patrocinadores do meu canal, tá? RL Motos, BNP e KM Motoshop. São as três primeiras empresas que acreditaram no meu trabalho e nunca vão sair daqui, independente, se não tiver dinheiro, se... não importa. São pessoas que são meus amigos, né? E que acreditaram no meu canal. E eu tenho um sentimento de gratidão profundo por essas três empresas. Muito obrigado, tá? Pelo comentário. Música 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 MENTO Fufu MENTO 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri